Tem tanto homem por aí, tanto bombeira Eu não soube só de entrar nesse buraco Um dia antes vi um amigo chorando Tinha perdido sua mulher pra outro Eu não soube se te beber e ficar tonto Deixa a mulher pro luteco passear Em avião rodando de canto em canto Se der bombeira sua mulher me entrega Eu tô que tô que tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado Eu tô que tô que tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado no seu amor Vai menino! Tô que tô que tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado, grudado Tô que tô que tô que tô grudado nela Grudado nela, grudado no seu amor Ei, tanto homem por aí, dando bobeira Eu não sou besta de entrar nesse buraco Um dia até se vi um amigo chorando Tinha perdido sua mulher pra outro mar Eu não sou besta de beber e ficar tonto Deixar a mulher e pro boteco passear Tem gavião rodando de canto em canto Se der bobeira, tão mulher ali vai pegar Eu tô, que tô, que tô, que tô, que tô Grudado nela, grudado, grudado Tô, que tô, que tô, que tô, que tô Grudado nela, grudado no seu amor Tô, que tô, que tô, que tô, grudado nela Grudado nela, grudado Tô, que tô, que tô, que tô Grudado nela, grudado no seu amor Eu tô, que tô, que tô, que tô Grudado nela, grudado nela Grande gato, rapaz Tô, 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 tô Gordado nela, gordado nela Gordado no seu amor Coriguinha do forró Valeu, menino Tamo junto, hein Coriguinha do forró e forró Grande gato Ai, que delícia